Eu acertei! Ontem eu postei um vídeo no canal que possivelmente ia vir um urso lendário Muita gente tava achando que poderia vir um urso lendário, mas realmente veio aí um urso lendário Eu virei a mãe de nada do Red Dead Online Foram implementados dois animais lendários aí no mapa, dois ursos lendários Um branco e o outro escuro E também uma nova metamorfose pra gente tá se transformando dessa vez em um coelhinho aí E também todas as novidades da atualização semanal Oi, eu sou a Jenny e se você tá afim de uma conta Red Dead Online urpada com muito ouro e dinheiro do Xbox É com meu amigo e parceiro GRF Cristo Link do canal do parceiro na descrição do vídeo e também na aba de canais parceiros que eu recomendo Conta Top Full e canal Top é com GRF Cristo Vamos começar aqui falando com a Harriet pra gente tá podendo comprar esse panfleto E aqui está de tudo o vitalismo do coelho e tá tendo uma oferta, olha só Oito barrinhas de ouro, mas com a oferta vai diminuir, tá custando três barrinhas de ouro Então chegando em desconto aí de cinco barrinhas de ouro, vou comprar agora Depois que você ler o panfleto da Harriet você vai precisar de três plantinhas pra poder se transformar no coelho Usem o mapa do Jean porque mostra todas as localizações da plantinha da Harriet e também as localizações do urso lendário Mas eu vou mostrar pra vocês aqui as localizações E essas são as localizações das plantas da Harriet para que você consiga se transformar em coelho Tem uma bem aqui ó, do lado do Porto dos Ladrões Essas duas aqui em cima Que completam os três pra você fazer a transformação E tem uma localização aqui reserva de mais uma plantinha que eu coloquei Que é para você ver o coelho lá no acampamento, o coelho fantasma E nessa exata localização aqui é onde você se transforma no coelho Então beleza, bora lá pegar e ver a transformação do coelho E agora vamos na minha transformação aqui de coelho Quero ver como é que vai ser Eu tava acabando de ser perseguida por um urso enorme agora há pouco Já tá sentindo o efeito já da planta Aí, virei um coelhinho Olha só que coisa fofa, meu Olha só que lindinho que ele é Vamos ver o que dá pra fazer Três consumidas Ah, achei melhor que o cerro, velho A transformação no coelho E três de barra de ouro É barato Olha só, meu Será que tem limite? Deve ter limite Igual o coelho corre pra caramba Já bati aqui na árvore Eu acho que também vai ter limite Corre muito, mano Deixa eu ver até onde vai o limite Deixa eu ver se ele come alguma coisa Para, coelho Deixa eu ver Não faz de nada no... Cadê, mano? Não faz de nada no R2 Deixa eu ver se ele pula Ai, meu Que fofo Olha, faz um barulhinho Ah, mano Melhor transformação Mais fofinho do mundo Ai, meu Deus Que lixa Que fofos Com essa orelha Ai, que fofo Ah, me apaixonei por essa transformação do coelho Faz um barulhinho Eu não sabia nem que coelho fazia barulho meu Mas esse faz, hein Esse faz Deixa eu ver Tem um animal ali Pra eu dar uma olhadinha Tem, ó Tem o meu Que que o coelho vai fazer, meu O bom é que você Quando se transforma em outro animal Consegue chegar Perto de outros animais Aí, hein Vai dar nada Com sua orelhinha Tira o bola Vou dar junto Passar um NPC aqui Deixa eu ver Vou tentar ir pra aquela região lá Da casa do John Pra ver se vai pedir limite Ai, meu Olha o urso que tava me perseguindo Olha ele aqui, meu Vou chegar perto Já que agora eu sou coelho, né Ele não vai me atacar Foi esse filho da mãe Que tava me atacando Ih, mano Já que vi Tem limite Igual o cervo Só assim pra gente Chegar perto de um urso Desse tamanho Aí Bonitão Não faz nada Bom demais Meu O chimp tá tremendo Quando o urso passa Tão pesado que ele é Dá até pra tirar uma fotinha Com o urso, meu Olha que coisa fofa Deixa eu pôr pra lá de cá Virei amiga Virei amiga do urso, hein Virei amiga do urso Gostei demais Essa parte é boa Deixar o urso pra cá Deixa eu ver se Alguma coisa Pra lá de cá Ai, deixa eu ver se Entra alguma coisa Em árvore Pula, sobra Não faz nada mais Ah, daqui a pouco Cursar a orelha agora Daqui a pouco A minha experiência Tá, ó Eita, mano O urso tá loucão Agora Ele vai atacar quem? Tentou atacar o NPC Ai, eu tenho que voltar Voltei a tempo, hein O urso foi tentado A calar o NPC, meu Ai, conexão com o cunho Tá acabando Ih, vai acabar já, meu Ainda bem que eu fiz O amigo do urso, meu Fiz amizade com o urso aqui Cadê o urso? Pra me despedir Já vai acabar Meu, perdi o urso já Olha aí, meu amigo Eu vou embora, meu amigo Tenho que me despedir De um urso Tchau, meu amigo Tá cheirando Tá cheirando o coelho Meu, que top Daqui a pouco acaba Daqui a pouco volta ao normal Tchau, meu amigo Olha, respondeu Deixa eu dar mais uma aproveitada Aqui, ó Polo lá o vale de árvore Daqui a pouco eu vou estar caçando lá O urso lendário, tá? Pra vocês verem Mostrando as novidades aí Que veio nessa atualização E foi bem fraquinha E quase não teve promoções E novidade em nada Ih, tá acabando E agora o urso tá voltando A atacar os NPCs Ai, acabou Acabou a experiência Já vou aqui com a Jane Doeu, hein? Duas costas Virar com ele Vamos ver agora As novidades Da atualização Semanal Que teve Que foi bem fraquinha Quase não teve nada Nenhuma promoção Na parte da atualização Semanal Essa semana Só tem promoção Aqui nas camisas Que vocês podem estar Comprando aí Com desconto E na parte também Dos coletes Vocês podem estar Comprando aí Também com desconto Essa foi a única Novidade aí Que chegou na atualização Semanal Realmente Muito fraca Além disso aí Na camisa E no colete Não teve mais Novidade nenhuma Foi isso galerinha Espero que tenha gostado Do conteúdo Obrigada por assistir Até aqui Valeu demais